It's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to You would cry too if it happened to you Nobody knows where my journey... Olá, leitoras e visitantes do Blog Pincomo! Estava morrendo de falar de vocês, de fazer um vídeo bem legal pra mostrar E hoje eu resolvi mostrar uma sombra, uma maquiagem na verdade Que eu fiz pra ir num aniversário infantil Ela é uma sombra marrom, ela é super básica, muito fácil de fazer E você vai precisar de pouquíssimas coisas E eu vou ensinar rapidinho e espero que vocês gostem Então, até o passo a passo! Oi meninas, bem, eu já preparei o rosto, o rosto tá todo pronto, com blush, com gloss e tudo Eu já preparei esse olho Ele é um marrom bem simples, com rima, muito rima pra dar um destaque, ficar o olho bem aberto E não tem segredo, é só um marrom, um iluminado embaixo da sobrancelha E duas cores peroladas pra dar um brilhinho na sombra Eu não sei se tá dando pra ver perfeitamente Mas nas fotos vai dar pra ver legal A gente agora vai fazer no outro olho, tá? A gente começa com a sombra marrom Eu tô usando essa daqui Ela é da Água de Cheiro, da linha Make Up Ela é a cor Chic 2 Eu vou usar esse pincel Ele é bem gordinho Dá pra ver no vídeo Chanfrado Eu vou usar pra passar na palvela imóvel Um pouco acima do côncavo, tá? Essa sombra é linda porque Ela tem uns brilhinhos É... Dourados Eu acho essa sombra perfeita Eu adorei A linha da... De maquiagem da... Da Água de Cheiro Porque ela é muito bem pigmentada A qualidade é excelente E o preço é super amigo Ó, eu passei uma parte com aquele pincel Aí depois eu venho prestar aqui Que ele... É pincel normal de aplicar a sombra Só que ele é ótimo pra esfumar Esse pincel é da Avon E é um dos pincéis que eu uso mais Aí é só pra dar uma arrumadinha Aquele é melhor pra aplicar Porque ele é gordinho Como vocês viram E esse aqui é bom pra espalhar E pra esfumar também Aí você vai passando Na sombra Na sobrancelha Móvel Sobrancelha não Pálpebra imóvel E subindo um pouco pro cúncavo Deixa ela arredondadinha, tá? Se passar um pouquinho aqui, ó Como passa no mínimo Você depois ajeita com o pincel E tira um pouco com o dedo, tá? Que ela fica arrumadinha novamente Se você não quiser tirar com o dedo Você pode tirar com a esponja que você usa pra passar o pó Gente, você não tem que olhar se tá igual Quando sai que nem uma doida sombra lá em cima Ou tá lá embaixo Pronto, meninas Tá ok De sombra Depois a gente termina de arrumar Quando for passando o resto das outras E suma bem aqui, tá? Você pode usar qualquer sombra marrom que você tiver aí Na sua casa Agora a gente vai passar pras sombras Com um pouco de glitter Que a gente chama de sombra cintilante Eu vou usar Vou tá usando no canto externo do olho Essa daqui Ela é tipo marrom Peralada Tá? Peralada A gente passa No cantinho Ou até no meio Do meio pra fora, tá? Ela é tipo o mesmo marrom Só que com mais cintilante ainda O outro marrom que eu usei Por baixo Ele tem brilhinhos É... Cor De ouro Dourado Pronto Não sei se dá pra perceber Como ficou bem brilhosinho Vou tentar aqui E depois no canto interno Eu vou usar essa daqui Ela é tipo salmão Essa daqui Dá pra ver, né? Você embate de antes Porque assim a cor fixa melhor E você obtém A cor que você tá espalhando Eu não vou obter a cor salmão aqui Porque o baixo A cor por baixo que eu usei Foi o... O marrom A cor muito escura Pra quando a gente quer fazer Uma sombra Clara A gente tem que passar Cores claras Por baixo Tipo Branco Ou Você usar um corretivo Antes Bem claro Aí vai dar o efeito Que você quer Mas como essa sombra Ela é bem Assim Ela pode ser usada Durante o dia Claro Mas ela também pode ser usada Durante a noite Eu usei essa Pra mim Pro aniversário infantil Eu achei que combinou muito E ela é super versátil Você pode usar Pra ir pra vários lugares Pronto O olho tá pronto A gente só dá uma esfumação E a gente agora vai iluminar A sobrancelha Eu vou usar esse Essa corzinha Tipo um cor gelo Mais ou menos isso Essa daqui Ou que eu tô usando O mesmo pincel Aí passa De leve Já dá uma iluminada Pronto O olho tá pronto Agora a gente vai pra finalização Pra finalizar Eu vou usar um prevenhador Preto Até aqui Embaixo Vou usar até mais ou menos Aqui, tá? Você passa do jeito que você quer Tanto faz Você fora Ou na linha d'água, tá? Pronto Pronto Tá vendo até o meio Faz isso Eu vou contornar um pouco Embaixo Da parte superior Puxa aqui Aí você vai ver totalmente Esse cantinho aqui do olho Dá pra você Passar bem direitinho Você passa Igual com Suas Suas Sobrancelhas Não Suas Ai meu Deus Seus cílios Pronto Agora a gente vai passar Rímel Muito rímel Tanto na parte de cima Como na parte de baixo Eu vou usar o Colossal Minha gente Tô apaixonada Por esse rímel Ele é muito bom Ele deixa seu cílio grandão Ó Tá vendo? O efeito maravilhoso Ai você passa em movimento De zigue-zague Pro cílio ficar bem grande Tá? E você passa Com cuidado pra Pra ele não ficar Tudo juntinho Pra ficar muito Muito cílio Tá vendo? E o pincel dele ajuda Porque ele é bem Tem muito Muita cerdezinha Ai você passa Movimento de zigue-zague E depois você passa pra cima Pra poder Separar Um cílio do outro Pra ficar bem Chama bem a atenção A rímel Você usa o quanto você quiser Eu vou usar só ele, tá? Mas você pode passar mais Mais de uma camada Não sei o que são E na parte de baixo Você pode usar assim Apontado pra cima E assim Pra pentear melhor Se mêlar um pouco Depois você vai tirar com algodão Então nada de drama, tá? Usa o cotonete Com uma pontinha de algodão E pronto Dá uma molhadinha nele Eu já deixei ele aqui Mais ou menos preparado Aí você umedece E tira É bom você tirar O que melar Se por acaso não melar Após sacar Porque enquanto você passar O cotonete Ele vai tá Tirando O que você passou De maquiagem Se por acaso Sair muito Você se melar muito Você volta com o que você usou O dano de sombra E passa Novamente Com cuidado pra não cair os cílios, tá? Porque senão vai ficar todo manchado Bem, meninas Eu usei pra pentear A sobrancelha Esse Rímel aqui Transparente Deixa a sobrancelha Bem arrumadinha E Eu também usei Um gloss Nos lábios Dá bom Eu acho assim Como eu vou trabalhar agora Aí eu não vou usar uma coisa bem Cheguei O olho já tá muito marcado Então eu quero deixar Estar pro olho também No rosto Eu usei pó normal Eu usei da Avon Usei base da Avon E usei um corretivo Em bastão da Avon também Que ele é uma cor bem clara E eu tava Querendo essa cor clara mesmo Pra dar um efeito bem legal No marrom Eu falei que Que Pra gente dar cor No Que a gente Na sobrancelha Nas nossas sombras É sempre bom colocar uma cor bem clara Porque vai dar mais evidência E a sombra Ela vai ficar com a pigmentação bem melhor Acontece a mesma coisa Não só com cores claras Mas com a marrom também Eu quis dizer que Em cima da marrom Não dá pra ficar uma cor Clara Você tem que usar só uma cor Antes Branco Perolado Seja lá qual for Por baixo Como eu já tenho usado O corretivo claro Pra sombra marrom Ficar melhor A mesma coisa com as outras Tá E o olho está pronto Eu vou chegar aqui mais pertinho Ele fica Assim pessoalmente Dá pra ver muito melhor Mas ele fica muito bonito Tá meninas Pronto Espero que vocês tenham gostado E até o outro Tchau Tchau